Então vamos lá, galera! Vamos aprender agora o ritmo dessa música. Como é um reggae, é um pouquinho mais complicado para algumas pessoas conseguirem fazer. Então vou estar dando duas opções aqui para que vocês possam estar tentando aprender aí. O primeiro vai ser apenas para cima. Mas o que acontece? Não posso estar deixando o acorde aqui montado e só puxar. Fica bem estranho fazer o ritmo dessa forma. Então a gente precisa abafar. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente sempre vai estar tocando no tempo 2 e no tempo 4. Então vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E no tempo 1 e no tempo 3 a gente vai estar abafando. Como que eu abafo isso? É só você apertar as cordas aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O tempo 1 a gente não toca. No 2 toca. No 3 abafa. No 4 a gente toca. Essa é a primeira opção. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora a outra forma que a gente vai ter para estar fazendo o ritmo é a forma que eu vou estar utilizando aqui no vídeo. Que é um pouquinho mais complexo. Mas a gente vai fazer assim. Então fica. Então vai ficar assim. Sempre dessa forma. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Só que agora a gente vai ter que tocar e abafar. Então vai ficar. No tempo 2 e no tempo 4 também. Que a gente vai sair tocando. O resto vai sair abafado. Abafado. 1, 2, 3, 4. Tempo 2 e tempo 4 sai som. E nos outros tempos tudo abafado. Então vamos para a música. E nos outros tempos. E nos outros tempos. E nos outros tempos. Amém. 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 Se você quiser baixar essa cifra completa em PDF, é só você clicar aqui que você vai assistir o vídeo onde eu ensino passo a passo. E se você quiser continuar aprendendo cada vez mais com essas videoaulas simplificadas, então clique nesse vídeo aqui abaixo que você vai ser direcionado para o nosso último vídeo.